Eles falaram que... Todos falaram que não era a Gabi. Será? Será? Essa pessoa aqui nada mais era do que o Selbit. Era o Selbit. Era o Selbit. Batou na trave. Era o Selbit. Não era a Gabi. Realmente era o Selbit jogado no sofá com 13 anos de idade. Eu não sei. Mas era o Selbit. Boa tentativa, boa tentativa, né? Todos acertaram. Parabéns a todos. Então, ponto para todos eles. Pode dar ponto para todos. Vamos lá. O segundo... O primeiro começou fácil, né? O segundo acho que também é fácil. Vamos ver, vamos ver. O segundo é esse aqui. Opa. Blusa da Adidas. Uma...